Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria. A soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora. A história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos. A soma de todos nós.